Olá, meninos, meninas, aí que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, estão aí prontos, preparados para começarmos mais uma videoaula? Olhem só, vamos lá então em saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Então, prestem atenção e vamos lá descobrir o nosso assunto. Olhem só, turma, nossa aula agora de matemática e ciências naturais e nesta aula de matemática e ciências naturais nós vamos estudar sobre obesidade. Olhem só, quando a gente pensar em obesidade, o que é que vem aí à mente de vocês? O que é que vocês imaginam que vai tratar esta aula? Quais são os assuntos, os conceitos, as definições que nós iremos aprender sobre esse tema? Vocês sabem aí o que significa obesidade? Quando ela acontece? Como é que ela é diagnosticada em relação a uma pessoa? Olhem só, a gente já vem falando aí, em aula anterior, inclusive, começamos a falar sobre distúrbios alimentares e a gente viu que existe uma relação entre distúrbios alimentares e a obesidade, principalmente quando as pessoas sofrem de algum distúrbio relacionado à falta de controle em comer, não é? Em se alimentar. Acabam comendo demais, comendo em excesso, comendo mais do que precisam e desenvolvem vários problemas, entre eles aí a obesidade. Então, a gente vai observar aí mais algumas características desse problema, desta dificuldade e entender de que forma nós podemos mudar os nossos hábitos, nós podemos viver melhor, né? Para que a obesidade não faça parte da nossa vida, nem da vida das pessoas que estão próximas da gente, já que o que a gente aprende, a gente também consegue, a gente pode, né? passar para outras pessoas. Vamos lá. Para iniciar, para trazer este cartaz, né? Aí a gente já observou aí, são informações relacionadas aí a um tipo de texto, não é? Algo infográfico, porque traz informações escritas, mas também utiliza aí de desenhos, de imagem para representar informações importantes sobre um determinado assunto. Neste caso aqui, é um texto que trata da campanha nacional sobre a prevenção da obesidade. E a gente já observa algumas informações importantes que podem nos orientar em relação a este tema. Olhem só. Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Olha só que dado interessante. No Brasil, mais de 50% da população está acima do peso. O número chega a 15% entre crianças. Quando a gente fala em 50%, vocês já estão lembrando aí que 50% equivale a metade, não é? Então, 100% é o todo, 50%, 50 não é metade de 100? Então, metade. Metade da população brasileira está acima do peso. E quando a gente fala em crianças, a gente já percebe aí que 15% das crianças também estão acima do peso. E aí existe uma expectativa aqui em 2025, então a gente está falando de futuro, não é? Porque ainda estamos aí em 2021. Cerca de 2,3 bilhões de adultos podem estar com sobrepeso e mais de 700 mil obesos no mundo. Então, percebam aí, não é? Quanto é um problema que vem a preocupar as autoridades de saúde relacionadas aí, não só a população do Brasil, mas também a população mundial. O número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo poderá chegar a 75 milhões até 2025. Então, imaginem aí quantas crianças, né? Quantos jovens podem começar a desenvolver um problema de saúde ainda na infância, né? Um problema de saúde saúde muito sério que traz aí várias doenças associadas ao seu contexto. Então, a pessoa que está acima do peso, que está com obesidade, ela pode desenvolver problemas cardiovasculares, né? Problemas no coração, problemas de circulação, problemas aí das taxas de açúcar, de gordura no sangue, né? Elevados acima do normal e podem aí sofrer com diversas dificuldades, inclusive dificuldades de locomoção, dificuldades, né? Para se movimentar e também problemas, doenças que vão trazer aí dificuldades e podem até, né? Levar essas pessoas a serem hospitalizadas e morrerem por conta dessas dificuldades, desses problemas trazidos pela obesidade. Então, são números aí que preocupam, não só a nós que estamos tendo contato com essas informações, mas já se trata aí de preocupações, inclusive das autoridades, né? Dos políticos, das políticas públicas, daquilo que se pretende organizar para resolver e melhorar a vida das pessoas. E aí, para pensar, há para trás alguns questionamentos que vão direcionar aí, né? Como sempre, as nossas reflexões e o nosso entendimento sobre o assunto. Então, olhem só, alguém aí já ouviu falar em obesidade? A prova em falando, já vem de certa forma definindo, né? O que é obesidade? Mas você já ouviu falar? Se a prova antes de dizer qualquer coisa, para te perguntar assim, e você pudesse me falar de forma que eu escutasse, porque infelizmente eu não posso te escutar, mas você tem aí na sua mente um conceito, uma definição, não é? Sobre obesidade. Já ouviu falar nesta palavra? O que vocês acham, né? Que esse termo significa? Por que foi criada uma lei para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção da obesidade? Por que será que existe essa campanha, não é? Feita aí pelo poder público. Existe até um dia relacionado ao combate à obesidade, né? Porque observa-se pelos próprios dados mostrados que se trata de um problema de saúde pública. Então, é um problema que atinge a população de uma forma geral e que traz aí, junto com a obesidade, é o desenvolvimento de muitos outros problemas, muitas outras doenças prejudicando a saúde das pessoas. E aí é bom observar que não se trata de um problema do Brasil, se trata de um problema aí observado em vários países do mundo. Então, já é um caso de saúde pública para o mundo todo se preocupar. Então, para trás novamente essa palavra aí, ó, obesidade. Para a gente pensar nessa palavra e a gente conseguir aí, de certa forma, associar quais seriam aí os hábitos ou quais seriam aí os fatores, né? Os elementos que levam uma pessoa, uma criança, um jovem, um adulto a desenvolver um problema de saúde como isso. Então, quando a gente fala obesidade, quando você escuta esta palavra, obesidade, não só falada aqui pela prova, mas falada aí em diversas situações do cotidiano, em diversos meios de comunicação, o que é que vocês pensam em relação aos hábitos, às atitudes que estão aí associadas a esse problema, a essa doença? Então, essa palavra te faz pensar em quê? Aí, a proteína, a imagem é de alguém se pesando, né? E alguém aí que está em cima de uma balança. Quando a gente fala em obesidade, você pensa aí em excesso de peso? Ou quando a gente fala em obesidade, a proteína, a proteína, a imagem agora com várias comidas, né? gordurosas, calóricas, que fazem parte aí do gosto popular de muita gente, mas que a gente sabe que tem que consumir uma quantidade adequada, porque se consumir em excesso, se for a única fonte de alimentação, pode trazer prejuízos para a saúde. E aí, quando eu falo em obesidade, quando você vê a palavra obesidade, você pensa aí que está relacionada à escolha de alimentos pouco saudáveis, será? Está acima do peso, alimentos pouco saudáveis? Ou será que a obesidade está relacionada ao sedentarismo? Lembra aí que a gente já estudou também sobre esse conceito de sedentarismo relacionado a não praticar exercícios, né? A ficar muito tempo sentado, a não ter uma rotina diária de atividades que se movimente, né? Que lhe dê aí movimentação do corpo. E aí, quais desses termos ou quais dessas ações e elementos vocês acham que está relacionada à palavra obesidade? Sedentarismo, a má alimentação ou o peso acima do indicado? Olhem só. A obesidade, a gente tem que entender isso, né? De forma muito presente, que a obesidade é uma doença crônica, que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Então, obesidade está ligada ao acúmulo em excesso, em um acúmulo fora do que é considerável normal de gordura no corpo. E aí, o número de pessoas obesas tem crescido rapidamente, tornando a doença um problema de saúde pública em vários países do mundo. E aí, o mundo está acima do peso, o mundo está desenvolvendo a obesidade. E um fato muito preocupante é porque tem atingido principalmente as crianças num número muito crescente. E isso tem sido um motivo de grande preocupação. Para entender um pouquinho aí sobre a importância, não é? De observarmos essa doença acontecendo principalmente entre o público infantil, que é algo tão preocupante, a gente vai assistir agora um vídeo e observar, né? Algumas questões que a gente já vem percebendo aí desde o começo da aula. Então, vamos lá para saber mais. A Pró trouxe esse vídeo e você agora vai ficar de olho no vídeo, tá bom? Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso. Para reverter essa situação, uma campanha foi lançada pelo Ministério da Saúde. Aos 11 anos, Mariana já sabe direitinho o que deve comer. Eu gosto de comer brócolis, couve, batatinha. O alerta acendeu quando Mariana apresentou sobrepeso e teve que ser acompanhada por médicos. Desde muito cedo, a Mariana é acompanhada por conta do sobrepeso dela e porque tem casos na minha família de obesidade. Dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil mostram que 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso e 3% delas estão obesas. Para reverter o quadro, o Ministério da Saúde lançou a campanha Vamos Prevenir a Obesidade Infantil, 1, 2, 3 e Já! Vamos prevenir a obesidade infantil, 1, 2, 3 e Já! Serão repassados R$ 90 milhões a estados e municípios para que possam fortalecer o cuidado e a nutrição de crianças e adolescentes. É na escola que podemos inserir, poderemos inserir bons hábitos alimentares na rotina das nossas crianças. E profissionais da atenção primária também serão qualificados. Levando uma educação qualificada aos profissionais de saúde que estão nas UBSs, para que eles possam, com efetividade, qualificar toda a equipe de saúde da família. Mostra aí, não é? Essa preocupação, ela já chegou até o governo, que tende aí a promover políticas públicas, ações, em prol de melhorar esses índices, já que o número de crianças desenvolvendo a obesidade tem sido algo tão preocupante. Então, a obesidade é um problema, uma doença que atinge pessoas de diversas idades em diferentes partes do mundo, mas que tem causado essa preocupação por estar com um número crescente de crianças desenvolvendo o problema. E aí é interessante a gente fazer uma reflexão, porque há anos atrás, ser gordinho, não é? Ou estar um pouco acima do peso era sinônimo de saúde. E aí muitas pessoas faziam a comparação, principalmente quando viam uma criança mais magrinha, uma criança já gordinha, aí diziam, ah, quem é mais saudável? Era comum se associar à questão de ser mais saudável àquela criança que estava gordinha. Não que há o peso também fora do padrão, há menos do que determinado como ideal, também não seja um problema. Então, você não pode estar nem acima, nem estar acima do peso, nem também abaixo do peso ideal. Existe um padrão para determinar aquilo que é saudável em relação ao peso. Mas aí hoje a gente já observa essa visão diferente, porque nem sempre aí a criança que está acima do peso, não quer dizer que ela esteja doente, que ela já esteja com problemas no coração, problemas cardiovasculares, com colesterol. Muitas vezes não. Mas o estar acima do peso não é sinônimo de saúde, é sinônimo aí de cuidado, de preocupação, porque pode envolver fatores que vão trazer aí dificuldades e problemas. Então, quando isso pode ser cuidado, quando isso pode ser mudado, ainda na infância, principalmente aí dentro dos ambientes de casa, da escola, e ter essa preocupação com o peso ideal das crianças, dos jovens, dos adolescentes, quanto mais cedo essa preocupação começa, mais fácil vai ser ter bons resultados, para que esses números tão preocupantes em relação ao Brasil, em relação ao mundo, eles acabem, eles diminuam e a gente possa enxergar com mais alegria, com mais tranquilidade esse tipo de problema, deixando de existir entre tantas pessoas. E aí, para a gente ter uma vida saudável, o que é que a gente precisa fazer? Olhem só. Levar uma vida saudável significa fazer escolhas que resultem em um corpo e em uma mente saudáveis. Ser saudável significa não estar doente. A gente já observou a definição de saúde pela própria Organização Mundial de Saúde, pela OMS, né? A ausência de doença também está associada ao sinônimo de saúde, mas não é só estar doente. Ah, não tenho doença nenhuma, então eu sou saudável. Não é só isso, não é? A gente precisa ter vários hábitos e estar saudável em várias áreas da nossa vida para sermos considerados saudáveis. Então, para levar uma vida saudável, geralmente as pessoas vão se alimentar bem, beber muita água e também praticar exercícios, porque isso vai influenciar nas várias áreas do nosso corpo, na parte emocional, na parte física, e aí vai influenciar tudo isso para que a gente realmente seja considerado saudável. E aí nós, quando a gente pensa na obesidade, a gente pensa na obesidade como uma doença, e uma doença que está relacionada muito aos nossos hábitos, né? Ao que a gente faz no nosso dia a dia, a gente precisa entender quais são as causas da obesidade. O que é que tem levado tantas pessoas, tantas crianças a estarem acima do peso e a ficarem aí, de repente, obesas, né? Desenvolvendo aí várias dificuldades, vários problemas. A principal causa da obesidade é a alimentação inadequada ou excessiva. Quando há abundância de alimentos e baixa atividade energética, existe o acúmulo de gordura. Por isso, o sedentarismo é o segundo fator importante que contribui para a obesidade. Então, a gente vê aí dois fatores, né? Alimentação inadequada ou excessiva, quer dizer, alimentação rica em proteínas ou gorduras ou algo que a gente não precisa tanto, ou então, muita comida, comer mais do que a gente precisa. E também, outro elemento aí que influencia não só em relação à alimentação, não só a alimentação, mas também influencia na obesidade, é o sedentarismo. Não praticar atividade física. E aí, a gente volta para compreender o que é alimentação saudável. Estão lembrados? É uma alimentação variada, colorida, saborosa, segura, que contenha todos os nutrientes essenciais para promover uma adequada qualidade de vida. E a gente lembra que cada faixa etária apresenta uma demanda nutricional específica. Então, a criança precisa de determinados alimentos, um adulto de outro, um idoso de outro. E a oferta de nutrientes é de grande importância para um adequado crescimento e desenvolvimento corporal e neurológico. E quando a gente fala em alimentação saudável, a gente não está falando só em quantidade, está falando em qualidade também. Então, a se alimentar bem é se alimentar de tudo que o corpo precisa e se alimentar também na quantidade adequada. E aí, a gente volta para outra causa, né? Outro contribuinte aí para que a obesidade apareça, aconteça nas pessoas, que é o sedentarismo. E o sedentarismo se caracteriza pela falta de atividades físicas em pessoas de qualquer faixa etária. Não há dúvidas de que os exercícios físicos contribuem para o bem-estar e para a qualidade de vida. Então, se exercitar, seja em exercícios físicos, né? Estruturados, organizados, ou em simplesmente atividades físicas que movimentem o seu corpo diariamente, vai contribuir para que a obesidade não seja aí algo que lhe coloque medo, né? Ou que exista aí na sua vida. E aí, para trás, essa imagem para a gente observar, porque é o cálculo realizado pelos especialistas quando vai se qualificar uma pessoa em relação ao peso, se está acima do peso, se está abaixo do peso, se está desenvolvendo obesidade, se já está com obesidade. Então, é esse cálculo aqui, ó, IMC, que é o índice de massa corpórea. E como é que é feito esse cálculo? Pega o peso da pessoa, você até pode depois fazer, tá bom? E saber aí qual é o seu IMC, saber se você está abaixo do peso, com peso normal, ou está aí já desenvolvendo a obesidade. Então, você vai pegar o seu peso, o peso em quilos, e vai dividir por sua altura. Só que aí você vai multiplicar a sua altura vezes a sua altura, que é no caso a altura ao quadrado. Então, altura vezes a altura, e depois disso, divide o seu peso por esse resultado. E aí a gente observa nessa tabela aí, quais são os índices, né, de que forma esses resultados, eles são classificados. Abaixo de 18,5, você está abaixo do peso. Se o resultado for de 18,6 a 24,9, você está com peso normal. Se o seu resultado, depois desse cálculo, de 25 a 29,9, você está com sobrepeso, ou obesidade grau 1. Então, está no início, né, do desenvolvimento da obesidade. De 30 a 39,9, você está em obesidade grau 2. E se o seu índice de massa corpórea deu maior que 40, você está em obesidade grau 3, ou já em obesidade mórbida, que é um grau de obesidade já muito grave, propenso aí a desenvolver sérios problemas de saúde. E aí, para pensar, não é? Aí a pessoa que determinou, que foi detectado por um especialista que está com obesidade, ou está desenvolvendo obesidade, precisa repensar os seus hábitos e tentar mudar aquilo que está ali prejudicando. Então, a melhor forma de tratar a obesidade é adotar mudanças no estilo de vida com uma dieta menos calórica, aliada a um programa de exercícios físicos, sempre sob a supervisão de um profissional. A doença, ela pode ser evitada desde a infância, com a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de esportes ao longo da vida. O excesso de peso pode trazer ainda prejuízos para as relações pessoais e profissionais, pois essas pessoas são mais propensas à depressão e ansiedade. E aí é bom lembrar que desenvolver a obesidade, além de estar relacionada à má alimentação, ao sedentarismo, ainda pode estar relacionado a problemas emocionais, a problemas de traumas. Então, muitas vezes, a pessoa que tem obesidade, ou que está desenvolvendo obesidade, além de um acompanhamento médico, precisa de acompanhamento com outros profissionais para tratar essa doença de forma mais completa e conseguir realmente bons resultados. Então, a ciência mostra que nos últimos 20 anos, o número de crianças e adolescentes com obesidade e sobrepeso quase dobrou no mundo. Olha que dado preocupante. Se essa tendência continuar, até 2022, poderemos ter mais casos de obesidade infantil do que crianças com baixo peso corporal. E aí, a PRO traz o dado lá daquele cartaz que nós vimos no início da aula, né? No Brasil, mais de 50% da população está acima do peso e o número chega a 15% entre crianças. E aí, por falar em 50% e 15%, você lembra aí novamente o que esse símbolo significa? Tenho certeza que sim. A gente já estudou aí no aula anterior, em aulas anteriores, né? Nós estamos falando aí de porcentagem. E a porcentagem, representada por esse símbolo, é uma razão cujo denominador é igual a 100. Quando a gente fala em porcentagem, nós estamos falando aí de uma comparação de uma parte com o todo. E olhem só, aí vem desafio. Nós vamos novamente observar cálculos, tirando aí como resultado porcentagem, está certo? Em uma escola, há 500 alunos, dos quais 50% estão acima do peso. 50%, ó, metade dos alunos. Quantos alunos têm o problema na escola? Vamos lá para o nosso cálculo. Lembra aí como a PRO ensinou a calcular de forma rápida, não é? 500 equivale ao 100%, porque equivale ao número total de alunos da escola. E aí, o número correspondente a 50% é justamente o que é querendo saber, é o que a gente não sabe. Como é que a gente calcula, PRO? Nós vamos pegar aqui 500, que é o valor total, e dividir por 100, correspondente à porcentagem total, né? Ao 100%. E a gente encontra 500 dividido por 100, o valor de 5. Logo, a gente já entende que cada 1% equivale a 5 alunos dessa escola. Então, 5 alunos representa 1%. Através desse resultado, a gente consegue identificar aqui qual o valor correspondente, então, a 50. De que forma? Multiplicamos 50 vezes 5. E a gente já encontra aí, ó, o valor, né? O resultado de 250. A gente poderia pensar aí também em uma forma mental, né? Na nossa própria cabeça, de achar esse resultado, porque os números aí são bem fáceis da gente observar essa representação. Quando a gente lembra aí que é 500, é o total, é o 100%, e a gente quer saber de 50%, nós lembramos que 50 é a metade de 100. Então, a gente vai pensar na metade de 500, que é justamente 250. Então, até mentalmente, nós conseguiríamos encontrar um resultado. Então, a resposta encontrada ali, não é? Quantos alunos têm o problema na escola? Se são 50%, é o total de 250 alunos. E através desse mesmo dado encontrado no valor de 1% de 5 alunos, a gente consegue encontrar também valores que representam aí outras porcentagens. Por exemplo, 10%, então multiplicamos 10 vezes 5, 50. Então, 10% equivale a 50 alunos. 30%, 30 vezes 5, 150. Então, 30% de 500 equivale a 150 alunos. Olha só, 15%. Então, multiplicamos 15 vezes 5, que é igual a 75. Então, 15% de 500 alunos é igual a 75 alunos. A gente poderia também fazer adição, se a gente soubesse apenas o valor dos 10%. Eu não sei que 30 aí é 10, mais 10, mais 10, seria o 10, 3 vezes. Então, se eu também pegar o resultado de 10 e colocar ele 3 vezes, eu também vou achar 150. Porque se eu juntar 50, mais 50, mais 50, também encontro 150. E aí, para finalizarmos, temos aí mais um problema. Em uma avaliação médica, para observar jovens com alto índice de massa corretória, 800 jovens de uma cidade foram examinados. O resultado comprovou que 40% estavam acima do peso. Neste caso, quantos candidatos foram considerados com peso ideal? Vamos lá para os nossos cálculos. Olhem só. 800 jovens é o valor total. Então, o valor equivalente a 100%. O valor que a gente quer encontrar é o valor correspondente a 40%. Como é que a gente faz o cálculo para 800 dividido por 100? E aí, eu encontro o valor correspondente a cada 1%. E, nesse caso, é igual a 8. A partir desse resultado de cada 1%, eu consigo encontrar aí, através da multiplicação, o resultado para qualquer porcentagem. No caso aqui, o problema é 40%. Então, vou multiplicar. 40 vezes 8, igual a 320. Então, eu encontrei aqui 320 alunos acima do peso. Mas aqui, o problema pede para encontrarmos o valor dos alunos com peso ideal. Então, a gente encontrou o valor correspondente aos que estão acima do peso. Nós precisamos fazer, então, uma outra operação. Então, tem 800 alunos no total. Tem 320 alunos acima do peso. Quando eu vejo a diferença, eu encontro, então, os alunos que estão com o peso ideal. Como é que eu calculo a diferença? Realizando subtração. Então, 800 menos 320, igual a 480. Então, quando a pergunta tem aí, quantos candidatos foram considerados com peso ideal? 480. A própria colocou aqui outra possibilidade de encontrarmos o mesmo resultado. Desta vez, observando a subtração acontecendo dentro da própria porcentagem. 100% menos 40% é igual a 60%. Então, em vez de encontrar 40%, eu vou encontrar a diferença. Então, 60 vezes 8. 8 equivale a cada 1%, não é? Também encontro a mesma resposta. 480 jovens estão aí com o peso ideal. Prontinho. Agora é com você, tá certo? De olho agora na atividade que a sua própria professor preparou. E a gente se encontra. Certo. T Amém.